Descendo! Oi, MJ. Tô num bar clandestino lotado de capangas do Hammerhead. Adivinha o que tão protegendo? Não deve ser só uma licença vencida pra vender álcool. Tenta descobrir mais coisas sobre essa operação dele. 10-4, Spidey desligando. Tô falando, nunca vi um lugar chique desse jeito. O chefe tem muito bom gosto. Tem, sim. Fiquei sabendo que ele tá tentando comprar o bar sem nome. Sério? Será que... Todos alerta! O Spider-Man tá aqui! Tá, eu não imaginei isso. Ei, pessoal, aqui! O que foi isso? Eu vou ajudar! Ei, vem pra cá! Ei, vem pra cá! Para da Sonex! Você tá ferrado, Spider-Man! Vou limpar seus restos das bares! Não vem abatido! Devemos perder mais ninguém! Vocês viram isso? Não tem tema! Sai da p***! Chega de brincar, pessoal! Vamos pegar esse lixo! Vocês cobram entrada? Tô meio duro agora. Será que rola um desconto? E fica pulando por aí! Não podemos perder mais ninguém! Som-se forte, faz dos restos das paredes! Eu vou te combinar, ter respeito! Pcom! O chefe quer que a cabeça dele não apareça. Espera, será que tinha uma senha pra entrar aqui? Seria Hammerhead? Aposto que sim. Ele não vai morrer! Ele tá no arco! Cuidado perto. O que é isso? E aí, pessoal, tem água santa aqui? Deviam chamar a 100 durante a lei seca, né? Oi, Pete, queria ver se tá tudo bem. Tá gostando do lugar clandestino que faz tudo às claras? Ah, se gostando for levando tiro dos caras do Hammerhead, e se tudo às claras for lavagem de dinheiro e apostas ilícitas, então, sim. Imaginei. Falo com você daqui a pouco. Anda, todo mundo pra cá. Vai! Não acredito. Tem outro barco clandestino igualzinho a esse atrás daquelas portas. Eu fui esprocar. Vamos lá, estamos perdendo gente. Tá ficando bem. Nada comparado ao que o chefe vai fazer com você. Eu vi o que, moleque. Aqui vai o que o chefe. Tá ferrado, moleque. Vai em cima! Aqui vai em cima! Aqui vai em cima. Aqui vai embaixo. Aqui vamos lá! Porto прирá, vai em cima. Aqui vai em cima. Vi o que? Olha bem! É um tiro no escuro, mas é... Alguém sabe onde tem um escritório com documentos secretos? Tá querendo isso aqui? Tá querendo isso? Tá querendo isso? Tá querendo isso? Pena que destruíram tanta coisa aqui. O lugar até que é legal. Pena que destruíram tanta coisa. E tem mais uma coisa. Um arquivo criptografado. Parecia importante, então copiei. Já tô mandando. Pete, que incrível. Obrigada. Vou ver o que descubro no arquivo.